Os bancos hoje travam uma disputa interna importante, eles precisam aumentar a eficiência operacional e ao mesmo tempo irem até clientes hoje desconhecidos que são os clientes das classes C, D e E. Como que os bancos podem fazer isso com a ajuda da tecnologia? Olha, o mais importante é entender quem são esses clientes das classes C e D. Eles são clientes que têm um ticket menor, é mais volume, só que os bancos estão atrás desses clientes hoje. Mas para você poder ir atrás desses clientes, você tem que ter uma estrutura que te permita entender esses clientes. Você precisa muito de usar a gestão de dados porque a massa é grande e você precisa ter uma infraestrutura que não seja cara, que suporte isso. Então, tem uma disputa entre ir para essas classes C e D, mantendo ou melhorando a eficiência operacional. Essa é uma batalha atual e é por isso que é importante que os bancos entendam que vão ter que entrar numa discussão de cloud e vão ter que usar toda essa parte de big data de uma forma muito mais ativa, porque senão eles vão acabar se perdendo. Você entrar nessa camada de consumidores, o ticket efetivamente é menor. E nesse momento, a gente sabe que os bancos são os maiores compradores de TI no Brasil, mas quando você fala precisa de cloud, nós sabemos que o mundo vive um momento conturbado com relação à privacidade de dados, a monitoramento de informações. O Brasil não tem uma lei de privacidade de dados pessoais, os acordos bilaterais ainda são bem pequenos em relação ao que tem aí no mundo, ao contrário da União Europeia, que tem uma lei, que tem os seus acordos. Como é que a IBM enxerga esse momento e o que ele pode impactar na demanda de computação na nuvem e do próprio big data? Eu acho que os bancos não têm opção. Eles vão ter que, aos poucos, se mover para um ambiente de cloud privada. A discussão de uma cloud pública, eu acho que ainda vai levar mais tempo justamente por conta da questão de privacidade, de acesso à informação, que é confidencial. Então, eu acho que o momento é um momento extremamente difícil com tudo isso que está acontecendo, especialmente aqui no Brasil. Inclusive, a falta de legislação é um fator que cria complexidade, mas você não tem opção. Essa nova geração que está vindo aí, que hoje tem 20 anos, daqui a 40 anos, desculpa, daqui a 20 anos, é a geração que hoje faz tudo através de e-mail digital, tudo através de Facebook, tudo através de outras modalidades de tecnologia. Então, a migração para a cloud, ela não tem volta. A discussão é como que ela vai acontecer e de que forma, quais são os aplicativos que você vai botar numa cloud, o que você vai não botar. Não existe essa discussão de vai inteiro para a cloud. Vai ter cloud privada, é cloud pública, vai ter coisa que vai estar fora da cloud. Vai ser isso. Só que os bancos ainda têm que digerir quais são os riscos que eles vão correr. E existe já hoje bastante segurança em cima das clouds privadas para permitir que você não tenha esse tipo de vazamento, de corrupção de informação que estão se falando muito hoje em dia. Nesse modelo, Rodrigo, a gente percebe o seguinte, as operadoras de telecom podem ser um bom exemplo. Até bem pouco tempo, a infraestrutura, a rede era um bem intocável. Hoje, as operadoras estão compartilhando as suas infraestruturas para oferecer melhores serviços. Você acha que esse modelo pode ser replicado para os bancos na questão da computação na nuvem, por exemplo? De se ter uma computação na nuvem compartilhada entre os bancos? De se criar um ambiente mais seguro dos dados para reduzir os custos com data center e com outras operacionais? Eu acho que talvez isso seja possível para bancos pequenos ou médios. Para os bancos grandes, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que eles não vão dividir a informação porque a sensibilidade da informação que existe hoje com cada banco, ela vale mais do que uma discussão sobre divisão e rateio de custos. Nós estamos na metade do ano. Como é que a IBM Brasil está variando o ano de 2013? É engraçado isso porque a gente está em absolutamente todos os setores, todas as indústrias. Então, a gente está vendo indústrias indo melhor do que outras. O ano está um pouco estranho. A gente começou achando que o ano para o país ia ser um pouco melhor. Agora tem aí uma discussão de redução do grau de investimento do país, tem uma discussão sobre qual vai ser o PIB do ano. Do ponto de vista da IBM, é engraçado porque eu não acho que a gente está num negócio muito relacionado ao PIB do país. Como a gente saiu da parte de tecnologia que a gente considera que foi comoditizada, a gente está num negócio também de venda de infraestrutura, mas muito mais de venda de eficiência, venda de soluções. Então, mesmo que a empresa não esteja tendo um ano bom, ela quer ser mais eficiente, ela quer reduzir custos. Por isso está sendo um ano bom para a gente, por enquanto. A IBM está vindo com uma novidade para a Copa das Confederações, que envolve computação na nuvem, que envolve dados, análise de dados, tomada de decisão. Que novidade é essa? A gente lançou hoje uma campanha chamada EI, que é uma campanha que a gente vai fazer análise de sentimento em rede social para a Copa das Confederações. Isso nada mais é do que um projeto que envolve Big Data e Analytics, envolve cloud, que está rodando na nossa cloud, envolve social business e envolve mobilidade. A gente criou um aplicativo, que é um aplicativo que está sendo disponibilizado para o técnico da seleção brasileira. A gente fez um acordo com uma rede de TV para, ao vivo, durante os jogos, expor o sentimento da população. E tem muita tecnologia por detrás para poder fazer essa análise de sentimento e conseguir mostrar de uma forma estruturada o que a população está dizendo. Nosso objetivo é mostrar a liderança da IBM nessas quatro plataformas e tentar mostrar para a população, de uma forma geral e para todas as empresas, que isso é aplicável para quase todas as indústrias. Na verdade, vocês estão querendo ver de um sentimento que é do consumidor final, levar isso para as empresas. Para que as empresas entendam que redes sociais corporativas e que todo esse trabalho podem ser ferramentas de produtividade. Claro, você consegue entender de verdade com aplicação de tecnologia, alta tecnologia, você consegue entender o que está acontecendo e tem insights de coisas que não são óbvias. Então você consegue, por exemplo, você imagina essa ferramenta fazendo previsão de campanha eleitoral. Quem está na frente e quem não está. Você imagina essa ferramenta sendo usada para entender o que a população está falando de um produto que está sendo lançado. Então isso é aplicável absolutamente em todas as indústrias. E para as indústrias que hoje ainda restringem o uso das mídias sociais, qual é o recado que a IBM dá? A IBM, o uso de rede social dentro da IBM é totalmente liberado. E eu acredito que o futuro ele é social e ele é imobilidade. Então é claro que você tem que controlar, sob certa forma, para não ter nenhum abuso, as pessoas efetivamente têm que trabalhar, mas os consumidores estão lá. Então você quer que o seu time, que os seus funcionários entendam a das ferramentas e entendam o comportamento desses novos consumidores que estão aí. Então a minha recomendação é libere de uma forma controlada.